Se ele tiver coisa cheia e acertar o W, eu te matei Se ele acertar o W, tu morre E aí Pulsinha não tem Nossa Olha o cara que precisa de trás Ah Nice C bom Uwap Porra Porra A você gosta do porra? Sim, sim, sim Mas você precisa Mas você precisa Você é o porra? Para a sua safra, nada mais serve Amigo, mas que... Que quer a pessoa com você? Que quer a galera com o Warby? Não, gente, que queriam de Warwick, gente Se tiveram uma partida divertida, tem que ir ao stream de tuning, onde tem o podre de Warwick Porque... Não, que...